Os dois não apetece nada. Não apetece mesmo. Agora vê daqui a um bocadinho, não apetece. Só ganhar ritmo. Carrega com quatro e cinco metros. Inspira. E inspira a chegada. Ai, Jesus. Não apetece nada. Não apetece nada. Não apetece nada. Não apetece nada. Amém. 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 Obrigado. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? A ver... É isso aí. É isso aí, bê? Obrigado. Eu estou aqui para 3 e mais. 3 e mais, 3 e mais, 3 e mais, 3 e mais, 4 e mais, 4 e mais, 4 e mais. Aí, vou colocar a bola. Vamo lá. Ezinho, pega para trás, deixa ele apresar. Tá tudo? Vamos embora. Vamos embora. Ezinho, pega o chato de pisoite. Sobre o chato, sobre o chato. Aí, pega o chato de pisoite. Pega o chato de pisoite. Pega o chato de pisoite. Aí, pega. aí Aí, foi ele. Agora. Pega o chato de pisoite. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Você pode me ir embora, não é? Não é? Não, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aí Tchau. 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 Obrigado. 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 D O que é que é que é que é? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é 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 Mano para a venda, isso, isso, esforço, está com a guarda, que é o plano de cima. Curem sua alma, isso, curem sua alma, esforçam ele. Tive uma fila para a venda! Abre, abre, em uma fila. E agora eu peço um pouco frito e a esquinaz, vamos lá galera. Oh, vai de novo, acontece? Oh, Francisco, acontece? Oh, Francisco, acontece, Francisco? Eu também. Vamos lá, Carlos, взять os dois, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! André, andré poné? E aí? E aí? Está acabado. O que você está fazendo? 1,2,3, 1,4,3, 1,4,3, letra o chão quase. Anda a frente, por cima da volta? Isso. 2,5,6,6,6,6,7,8,8,8,8,8,8,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,10. Ata a feira, isso, a gente tem uma garrafa, é chamada a gente. A minha lápis faz comida. Ata a feira. 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 Olha aí. Isso. Com certeza não compreenda. Vambora. Isso. Com cinco quilômetros. Muito bem. Vamos. Isso. Poundei. Quando vai fora! Vai cedo movido antes. Debolante. Quinto milo. Cinto milo. Tiverando frente o quadro. Debora. Vamos lá Mal disposto. Estão fora com o corpo? Vem logo! A estrela vai estar em frente Nunca atrás de mim Nunca no último lugar Eu não vejo troco Não vejo Não vejo Não vejo Não vejo Tchau, tchau. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 não. não, não. não, não, 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 não.